Um carro-bomba explodiu no centro de Beirute nesta sexta-feira. O atentado matou pelo menos cinco pessoas e feriu mais de 50. Houve pânico e correria na cidade. No local onde ocorreu o ataque, prédios e carros ficaram destruídos. Bombeiros e equipes de resgate ainda estão à procura de mais vítimas. Segundo a Agência Nacional de Informação, o ex-ministro libanês Mohamed Shatah foi uma das vítimas. Conselheiro do ex-primeiro-ministro Saad Al-Hariri e embaixador libanês em Washington, o economista era uma das figuras de destaque da coalizão oposta ao regime sírio liderada por Hariri. De acordo com testemunhas, Shatah estava a caminho de uma reunião quando a bomba foi detonada.